Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje é a PEC dos Precatórios, que passou pela primeira votação na Câmara dos Deputados, ainda tem de passar por uma segunda votação, tem de passar por todo o trâmite, pelo Senado, então o jogo mal começou. Mas ontem a partida foi cheia de reviravoltas e o craque do jogo, quem levou o motorrádio pra casa foi o Arthur Lira, né Mônica? Tá doido? Foi o Mekar, exatamente. Que empenho, hein Mônica, bom dia. Bom dia, pois é, nós antecipamos aqui ontem, né Megali, nós antecipamos que o governo estava a 10 votos de conseguir a aprovação da PEC dos Precatórios, que estava vai, não vai, foi uma vitória difícil, foi uma vitória apertada, né, entrou pela madrugada, uma vitória apertada por uma proposta de emenda constitucional, 312 votos, veja Megali, é muito voto, 312 votos na Câmara dos Deputados, mas apenas 4 a mais do que o mínimo necessário nesse caso. Só que o que importa é que foi uma vitória do governo, né, que deu aí o primeiro passo e avançou na possibilidade de ter bilhões a mais pra gastar em ano eleitoral, 2022. Com os mais pobres, sim, uma parte do dinheiro vai para os mais pobres, para os mais vulneráveis da população brasileira, mas uma fatia do bolo, bem grande também, vai para outras coisas, né, para emendas parlamentares, entre outros gastos. E o fato é que, quebrando a regra de obedecer a um teto de gastos, o governo abre a brecha, né, fica com a faca e o queijo na mão para gastar mais. Agora, a oposição já anunciou que vai judicializar a questão, vai ao Supremo Tribunal Federal contra a PEC, contra a forma como ela tramitou, e credores do governo, Megali, seguramente também vão contestar essa PEC que prevê o parcelamento dos pagamentos de suas dívidas. Tem argumento bom para essa contestação? Tem, né, a própria ordem dos advogados do Brasil já afirmou que o precatório nada mais é do que um título que o governo tem que honrar, é obrigado a honrar, depois do reconhecimento judicial de que ele deve, de fato, ser pago. A pessoa emprestou dinheiro para o governo, o governo deve, de alguma forma, dinheiro para a pessoa, para a empresa, não paga, vai para a justiça, a justiça diz, não, tem que pagar, portanto, o governo teria que pagar e acabou. É o que chamam de direito líquido e certo, o que os profissionais dizem, definem como ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido, enfim. Eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal e eles afirmam que sim, que a questão é passiva de discussão, que deve ser judicializada e eles devem se debruçar sobre ela. Agora, Megali, vai ser uma discussão longa, né, no judiciário, não apenas no Supremo, mas vai ser uma discussão longa e dificilmente esse debate vai impedir que o governo, de fato, abra as torneiras em um ano eleitoral. Um caminhão de dinheiro, 90 bilhões capazes de influenciar qualquer disputa eleitoral, no que vem sendo uma repetição de métodos, desde que a reeleição foi aprovada no Brasil, desde que Fernando Henrique Cardoso patrocinou sua própria reeleição, uma mudança constitucional, a gente vem vendo aí governos e governantes que são candidatos abrirem as torneiras em ano eleitoral. Agora, como disse você, essa proposta de emenda, a nossa Constituição, ela vai para segundo turno na Câmara, depois ela vai para o Senado, tem chance de ser aprovada, portanto, vem a judicialização depois, depois de toda essa tramitação, seguramente, mas talvez sem força, para barrar essa gastança do governo em 2022, Megali.